Vamos falar dessa notícia que chamou a atenção na internet, que envolve o nosso amado Seu Madruga. Você sabia que o Seu Madruga, segundo informações, saiu do seriado Chaves, abandonou o seriado Chaves duas vezes? E a gente vai contar essa história pra vocês. Essa história foi contada pela filha do Seu Madruga, que estava dando entrevistas em algumas TVs da América Latina, porque na ocasião completava 32 anos da morte do nosso amado Seu Madruga, o eterno Dom Ramon. E aí, entre várias perguntas e curiosidades sobre o personagem do Seu Madruga, a filha revelou que ele abandonou a série duas vezes. E ela explicou, ela falou assim, no começo, quando o Chaves surgiu, os primeiros anos eram maravilhosos. O elenco se dava muito bem, o ambiente era muito harmonioso, muito tranquilo, e todo mundo adorava estar ali, cada uma com a sua função. Mas tudo mudou quando o Roberto, o personagem do Chaves, começou a namorar a dona Florinda, a Florinda Mesa. Quando os dois começaram a namorar, isso mudou. Por quê? Porque a atriz que fazia a dona Florinda, a Florinda Mesa, ela começou a querer mandar, começou a querer estar à frente de coisas que não eram dela. Então ela começou a querer ser diretora, ela começou a querer dar certas ordens para os atores, dirigir os atores, falar como os atores deveriam se comportar. Isso gerou incômodo em alguns atores do elenco, mas isso incomodou bastante o Seu Madruga, que não gostou. Porque quem sempre dirigia o Chaves, quem sempre direcionava como deveria ser, era o Roberto Bononi, o Chaves, né? Ele que comandava ali a equipe na hora de dirigir. Isso incomodou bastante o Seu Madruga. Ele não gostou dessa interferência ali da atriz que fazia a dona Florinda, de querer dar palpites, mudar várias situações ali dentro da história, dentro do elenco. Por isso ele abandonou. Ele saiu e foi embora, né? Porque ele ficou chateado. E aí o ator que fazia, o Chaves, o Roberto, ele foi atrás do Seu Madruga. Falou, não, Seu Madruga volta, você é muito importante para a série, né? A gente precisa muito de você. Chaves não funciona sem Seu Madruga, né? Se você lembrar, tem vários episódios, alguns episódios que o Seu Madruga não aparece, né? E provavelmente foi por causa dessa saída. Aí ele voltou, porque o personagem do Chaves falou, não, agora as coisas vão melhorar, não vai ter mais aquilo, não. Quando o Seu Madruga voltou, né? Dias depois começaram a ter as mesmas interferências, né? Da atriz que fazia a dona Florinda, querer mandar, querer se meter na direção do programa, dos personagens. Mas isso voltou a incomodar o Seu Madruga, que saiu de novo do Chaves por causa dessa interferência, né? E a filha dele fala que outros dois personagens ficaram bem incomodados, né? A personagem da Chiquinha ficou muito incomodada e a personagem do Chico, né? Pra você ver, né? E é assim, teve essas interferências, essas pequenas tretas, né? E aí o nosso eterno Seu Madruga chegou a abandonar o Chaves duas vezes. A gente não percebe, né? Porque a gente já viu aqui gravado, mas se você parar pra pensar, tinha alguns episódios que o Seu Madruga não estava, né? Então deve ter sido por isso.